Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês voltas de muita paz, que vocês estejam bem. E, amigos, hoje é uma alegria enorme que nós estamos recebendo aqui no nosso programa a nossa querida Bel, Isabel Nascimento, que é médica, médica cardiologista, é trabalhadora da Fraternidade Sem Fronteiras na rua e também voluntária da Fraternidade Sem Fronteiras. E há pouco tempo ela esteve na África, no Projeto Malawi, e ela está aqui conosco para conversar com a gente, para contar essa experiência maravilhosa que foi na África. Bel, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sheila. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Obrigada a todos os nossos ouvintes que estão aí dispensando o tempo deles para ouvir a gente falar um pouquinho mais. É sempre uma alegria estar com vocês aqui na Rádio Rio de Janeiro e no programa Educar para Crescer. Bel, é uma alegria enorme, né? Toda vez que você vem aqui é uma festa. A gente adora quando você vem, que você compartilha conosco esse trabalho tão bacana da fraternidade. É coisa assim, de irmão, de... É uma lição realmente de vida, de fraternidade, né? Você já esteve algumas vezes na África e eu não sei se essa última agora foi especial, né? Você acabou de chegar de lá e eu queria que você contasse para a gente essa experiência tão bacana. Primeiro, eu podia conversar um pouco para os nossos ouvintes aqui da rádio como é que é o Malaui, como é que é esse campo dos refugiados, para poder introduzir os nossos ouvintes, os nossos amigos internautas nessa região tão complicada ali da África, né? No que é o Malaui. Então, vamos lá. Vamos lá. É uma alegria estar aqui. Eu acabei de chegar realmente do Malaui. A gente está num momento, né? Esse mês é um mês para a gente de muita alegria. É um mês que a gente está comemorando 14 anos de Fraternidade Sem Fronteiras, já com vários projetos por aí, agora nascendo mais um do Pongo. E não foi minha primeira caravana na fraternidade. Essa é minha terceira caravana na África. Eu já fiz outras caravanas aqui no Brasil, mas essa, para mim, foi especial. Primeiro, assim, toda caravana tem algo de especial, né? Tem sempre um momento que mexe com a gente, são experiências novas e aprendizados. Mas essa, em especial, até pela maneira que eu tive que atuar, né? Foi uma caravana de saúde. Eu fico com a responsabilidade de coordenar um grupo de 23 pessoas, sendo nove médicos, três dentistas, dois farmacêuticos, uma veterinária, e mais um grupo de apoio com a gente. E para onde que a gente foi, né? Onde é esse país Malaui, né? Malaui é o pequeno paizinho que está ali embaixo, na África. Ele não tem fronteira para o mar. Ele vai ter um grande lago. Às vezes, o Malaui é conhecido por dois pontos. É o filme do Menino que Descobriu o Vento. Aquele menino era do Malaui, no filme é dito. E para as pessoas que fazem turismo, também é muito conhecido pelo Lake Malaui. Lake Malaui é um grande lago que corta ali o Malaui, que tem fronteira com o Zimbabwe e que tem resortes, né? Com praias, com ondas. Então, algumas pessoas já ouviram falar do Malaui por essas duas caminhas. Bom, Malaui é um país muito pequeno, um país pobre, né? Como a grande maioria dos países da África. Talvez o segundo ou o terceiro com menor índice de desenvolvimento. E dentro dele existe um campo de refugiados. O campo de refugiados é um local onde pessoas que são refugiadas de países em situação de guerra, de conflitos, pedem entrada naquele país. A grande maioria dos refugiados ali, até por questões de localização geográfica, vem da República Democrática do Congo, que é um país que vem sofrendo há muito tempo com guerras internas, com aquelas guerras frias. E também temos pessoas de outros países, Zimbabwe e poucos, mas aqueles países por ali, por perto, vão chegando ali. Pra vocês terem ideia, são 58 mil pessoas que vivem dentro desse campo de refugiados. Ah, Bel, você não trocou, não? Não eram só 5.800? Não, são 58 mil pessoas. Muitos de nós moramos em cidades bem menores. Uma cidade no Brasil com 20 mil, 30 mil habitantes já é uma cidade bastante considerável. Imagina 58 mil pessoas vivendo ali dentro. E em que condições? Malaui permite que essas pessoas entrem no país, dão a elas o status de refugiados, pra isso, eles têm um nevreto, onde tem o nome, uma fotografia daquela pessoa e dos descendentes, dos filhos. E, a partir disso, eles podem ficar dentro desse campo, onde a grande maioria ainda mora em lonas de plástico, coabitando com mais outras famílias. Então, você vai entrar em lonas de plástico que tem 50, 60 pessoas vivendo ali dentro. E, com o subsídio da Acnur, que é o órgão internacional que tem a missão de proteger as pessoas que estão com status de refugiados. E que tipo de ajuda é essa? Cada família recebe, por mês, 5 dólares. Não estou falando de 5 mil dólares, estou falando de 5 dólares. 5 dólares. Que seria, aí, pra gente, na melhor das hipóteses, 25 reais. Como viver, como sobreviver com 5 dólares. É algo, assim, quase que inimaginável. Ah, mas eles não podem sair e trabalhar fora do campo de refugiados? Não. Eles não têm autorização para sair daquele campo. Eles não podem sair para trabalhar. Eles não podem sair para estudar. Eles não podem atravessar aquele limite. Com isso, chegou uma época, agora um pouco menos, chegou a ter mais de 20 mil crianças fora da escola. Desses 58 mil, eram 20 mil crianças fora da escola. Algo que a gente não consegue nem imaginar. E, com 5 dólares, qual é a principal, qual é o principal problema deles? Sem dúvida, é a fome. Porque, com 5 dólares, você não tem como comprar praticamente nada. O que eles têm acesso, às vezes, para comprar? Uma farinha de milho, que eles fazem com alguma folha, é algo que talvez faça com que ele sobreviva. Aí, mesmo assim, eles não comem todos os dias. Não tem proteína nenhuma, né? Só carboidrato, né? Farinha. Em média, eles se alimentam a cada 3 dias. Nossa. Essa é a realidade. E se eu, em algum momento, tivesse duvidado que isso fosse verdade, os nossos atendimentos médicos dentro do centro do centro de atendimento da fraternidade, mostravam isso. Porque todas as pessoas chegavam se queixando de dor no estômago, muita dor no estômago, e uma constipação intestinal gigante. Por quê? Porque se você come farinha, uma cada 3 dias, você não hidrata direito, você realmente não faz um bolo fecal ao lugar adequado. E a coisa chega a um grau tão extremo que, num determinado dia, na metade da caravana, nós estávamos já no final da tarde, um pai entra com uma criança de aproximadamente 6 anos e fala assim para a gente, nos ajude, por favor, a hemorróida do meu filho saiu. Achei aquilo tão estranho, e como eu coordenava a caravana, eles vieram me chamar. Eu falei, vamos botar a criança para dentro, apesar de já estar encerrando, para tentar entender o que era. Até porque a gente não vê hemorróida em criança. Bom, qual não foi a nossa surpresa? Que a criança tinha feito um prolapso retal. Então, o intestino dela, de tanta força, tanta força que ela fez para evacuar, ele foi para o lado de fora. O intestino mesmo foi para o lado de fora. Algo que, assim, no Brasil, ou em outro país, a gente tem relato disso na literatura, mas, obviamente, isso é para pessoas mais idosas, porque o idoso já vai ter o seu skinter com mais relaxamento, mas uma criança é algo que a gente não pode imaginar. foi até interessante, porque nós tínhamos no grupo dois cirurgiões, um deles conseguiu reintroduzir. A gente sabe que, se ele não passar a fazer uma alimentação rica e fibras, vai voltar em algum momento. voltar, né? E, em determinado momento, eu parei, algumas pessoas pararam, olharam para o alto e falaram, meu Deus, se a gente não estivesse aqui? Não sei, né? Eu acho que acima de nós tem algo maior que... Mas, enfim, são essas as condições que eles vivem. surtos, eu falei para vocês que as pessoas vivem em tendas, em lona, em grande maioria delas, divididas por lençóis, panos. Então, numa lona, eu divido um quadrado com um lençol e ali dorme uma família, que, na maioria das vezes, não é nem pai, mãe e filhos, né? Os homens, muitos já morreram na guerra, eles vêm do Congo, uma situação dramática, às vezes eles estupram a mulher na frente do marido, depois matam o marido na frente da mulher e das crianças. Mas o fato é que cada núcleo familiar, em média, vai ter seis, oito pessoas, não menos que isso, né? Então, assim, imagina um surto de uma doença infecciosa ali dentro. O que, para a gente, chamou muita atenção, por exemplo, foi a escabiose, que a gente chama aqui de sarna. Então, a ponto de você ver bebês recém-nascidos, né? Com um mês, quinze dias, completamente infestados, de escabiose. E que não adianta você tratar só o bebê, você tem que tratar o bebê. É, você tem que tratar todo mundo. É contagioso, né? É contagioso. Você teria que perver aquela roupa, né? Fazer a medicação. E teria que cuidar de toda aquela estrutura que está ali em volta. Então, assim, essas são as condições desse campo de refugiados. Acesso à saúde, praticamente, ele só tem duas a três vezes ao ano quando vai uma caravana de saúde. Então, assim, uma das imagens que mais me toca e me tocou, o prédio da, a estrutura da Fraternidade Sem Fronteiras, ela é colada, né? Com o campo de refugiados. E no dia que eles sabem que a gente está chegando ali, se juntam centenas, talvez milhares de pessoas tentando ser atendidos por nós. É algo que, assim, dói no coração, porque eles chegam de madrugada, mulheres, crianças, para serem atendidos pelos médicos, pela equipe médica e... Odontológica. É, odontológica, essas outras especialidades, né? E, assim, então vai dando... Chega uma hora que a gente já não tem mais estrutura. E, assim, nós fomos nesse grupo que eu comentei com vocês, passamos 15 dias lá e foram feitos 2.088 atendimentos. Nossa! Foram feitas 36... 36 a 39 cirurgias, porque três foram pequenos procedimentos. É claro que são cirurgias de pequeno porte, porque não se tem estrutura, né? Para fazer no hospital de lá, que é um hospital ao lado que tem e que a gente pode, nessas condições, tirá-los para fazer a cirurgia e voltar. Atendimentos odontológicos, quase 300 atendimentos odontológicos, muitas em condições que só nos restava mesmo fazer a extração. Mas era um desespero para que eles fossem atendidos. Eles chegam de madrugada, eles ficam no sol. A gente diz, olha, acabaram os números, não tem mais. Eles não vão embora. É a esperança, sabe? É algo de ser visto, de ser tocado, de ser atendido. Aliás, era só para trazer uma coisa que me veio aqui agora à memória. Eles são muito festivos nas formas de oração deles, né? Então, um dia, nós estávamos com os voluntários de manhã, a gente fazia oração com eles, e a frase de um voluntário que estava falando no Chechenho, que é o idioma da maioria deles lá, mas o outro traduziu e ele falava assim, que ele agradecia a Deus porque nós os enxergamos no mundo. Aquilo me fez refletir tanto. Como é que pode um irmão meu não ser visto? Como é que pode a gente não enxergar um outro ser humano que está ali? E essa é uma reflexão que a gente tem que trazer para a vida, né? Eu tenho uma filha de 15 anos e, graças a Deus, ela foi muito para a rua, comido, distribuí quentinhas na época do Projeto da Fraternidade na rua também. E um dia ela falou para mim assim, mãe, é tão estranho. As meninas da minha escola, elas não veem as pessoas que estão na rua. Como não veem? Elas não veem. Às vezes eu pergunto, você viu aquela pessoa ali? Elas não veem. E aí eu estava conversando com ela, porque isso me deu muita oportunidade, assim, tentando trazer de uma forma de que a gente não é habituado, mas nesse dia que o pessoal lá do Malawi falou isso, eu fiquei repletindo. É verdade, o mundo não enxerga essas pessoas. O mundo não enxerga os nossos irmãos. Quando eu falo de fraternidade sem fronteiras, sem fronteiras é muito fácil, né? Da gente entender o que é. Não tem fronteira, não tem limite. Essas fronteiras não foram construídas pelo Criador. Essas fronteiras são nossas, né? São fronteiras religiosas, são fronteiras éticas, geográficas, políticas, né? Há pouco tempo a gente viu o nosso Brasil dividido por questões políticas. A gente vê o mundo em guerra por fronteiras, por questões de disputas. Isso é fácil da gente entender. mas quando a gente pensa em fraternidade, para mim sempre ficou muito claro que fraternidade é eu aprender a ser irmão. Frater, de fraterno, né? Italiano e irmão. E a gente está tão longe ainda disso, né? Com o pessoal do Malawi, o nome do nosso projeto é Nação Ubuntu. E por que Nação Ubuntu? Ubuntu é uma filosofia africana que diz eu sou porque nós somos. Não adianta que eu esteja bem se meu irmão não estiver. E olha que ensinamento, né? Que coisa que a gente não imagina. Não é uma vez nem duas que se você der um chiclete para uma criança no Malawi e ela estiver com os amigos, ela não vai botar na boca. Ela vai morder e ela vai dar um pedacinho para cada um. Gente, eu não sei se eu sou a única pecadora do mundo, mas quantas vezes eu no colégio comia um chocolate embaixo da carteira só para não ter que dividir com o outro. Eu não sei se você já fez isso, Sheila, mas eu já fiz na vida. Você não é que é pecadora do mundo, não. Não tem mais, viu? E como a gente aprende com eles isso, né? Por isso o projeto é nação Ubuntu. Ubuntu foi um... Está descrito, né? Era um pesquisador, eu não me lembro do país dele. Ele leva um pote cheio de doce para a África e ele pede para que todas as crianças e jovens fiquem numa linha reta e lá na frente na árvore ele coloca o pote de doces e ele diz para eles o primeiro que chegar fica com os doces e essas crianças esses jovens ao contrário de mim que sou pecadora elas começam a se abraçar e elas correm junto para pegar o pote e aí ele pergunta ué o que aconteceu? E elas só gritavam Ubuntu! 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 O que é Ubuntu? Ubuntu eu sou o que nós somos e aí o líder de lá explica não faria sentido para nenhuma dessas crianças conseguir o pote sozinho se os seus amigos não tivessem acesso olha que aprendizado então é o que eu volto a falar a gente vai uma caravana achando que a gente vai ajudar as pessoas e a gente volta é bastante ajudar e essa caravana do Malauro foi muito especial para mim porque ela move e remove dentro de mim todas essas dimensões que a gente tem enraizados pela nossa cultura né e assim é esse é um trabalho da caravana mas o trabalho da fraternidade sem fronteiras é muito maior do que o trabalho de uma caravana né o trabalho da caravana ele vai fazer uma assistência pontual né uma caravana da saúde é uma assistência obviamente na área da saúde mas nós temos caravanas que são caravanas de educação o que caravana de educação faz vai dar aula não dentro dos projetos que a gente tem lá nós temos uma escola com mais de 800 crianças é com uma metodologia montessoriana eu sempre erro esse nome é montessoriana é montessoriana que é um casal de cariocas que estão largaram largar a vida não né porque largar a vida não se larga estão vivendo a vida plenamente lá com seus três filhos eles agora tem até um filhinho menor que já nasceu lá e eles fazem o treinamento dos professores de lá que são pessoas que estavam em condições de refugiados e que foram todos sendo treinados e que são os professores quando esta caravana de saúde vai vão com pedagogos com pessoas que vão levar dinâmicas para treinar esses professores para qualificar cada vez mais esse atendimento temos caravanas psicossociais onde vão psicólogos psiquiatras equipes para fazer tratamento em grupo de saúde mental temos uma caravana de língua inglesa porque a gente tem esse sonho de que essas pessoas estejam preparadas se para o futuro elas poderem estar no mercado de trabalho lá nas escolas se ensinam inglês então a gente tem uma caravana que vai de pessoas para isso assim como a gente tem um projeto que eles podem assistir aula online de inglês com professores que estão aqui temos lá um laboratório de informática onde eles recebem aulas de informática também e dentro dos pilares da fraternidade sem fronteiras dentro dos nossos valores a sustentabilidade é algo também assim imprescindível então porque os recursos são finitos né a gente tem que fazer com que essas pessoas consigam caminhar e gerir então por exemplo as escolas já começam hoje com aulas dadas por professores de lá fizemos outros projetos por exemplo tem o biocarvão que é um projeto para fazer o carvão de forma ecológica né essas pessoas para cozinhar usam o carvão né para cozinhar aquele milho naquela água imagina o tempo e a quantidade de carvão para fazer isso sem contar que desaleta que é o local onde está esse campo de refugiados é extremamente frio uma história triste de lembrar desaleca no dialeto deles lá do Malaui é tipo um lugar sem volta era o local que eles pegavam os presidiários na época do inverno levavam para lá lá fica bem acima do nível do mar com temperaturas baixas eles tiravam as roupas desses presidiários amarravam eles numa árvore para ele passar à noite a grande maioria morria de hipotermia os que sobreviviam eles liberavam entendeu então é nesse local nessas condições meteorológicas que o Malaui disponibilizou o campo de refugiados então precisa também de carvão para que eles possam se aquecer no inverno e isso estava aumentando muito o desmatamento tanto que hoje é muito triste quando você chega lá você quase não vê árvores você quando você vê árvores é você eu aprendi com eles lá é porque ali é um cemitério local porque no local onde tem os cemitérios eles não arrancam as árvores porque eles acreditam que os espíritos dos antepassados vivem naquelas árvores e aí é um local que tem o verde então isso foi muito bom essa oficina de biocarvão tem no site gente do Fraternidade Sem Fronteiras tem um vídeo para quem quiser assistir fraternidade sem fronteiras ponto org ponto br barra projetos nação Ubuntu então vocês clicando ali nação Ubuntu tem todas as oficinas as oficinas não todas as ações as oficinas de estudo né esses projetos é né esses projetos e tem aqui a cara está falando uma bacia eles ali fazendo o preparo do biocarvão muito bacana e tem também e você está falando das árvores né porque evita o desmatamento né sim com o biocarvão e com certeza assim então isso é fundamental né e é um biocarvão produzido através de do que é gerado ali né vem da natureza né da natureza vai ter orgânico de material orgânico então isso é maravilhoso né nós temos uma granja que produz hoje 370 ovos então são ovos que vão alimentar as crianças da escola que vão alimentar os voluntários que se for uma quantidade maior poderiam até ser vendidos para se ter recurso então assim é uma outra oportunidade a gente tem uma oficina de sabão onde eles fazem sabão também com material reciclado você imagina se eu tenho cinco donos que mal dá para comer não vai ter sabão para eu tomar banho quando eu tiver água então a gente tem uma oficina de sabão o projeto das mães do cão que é um dos projetos que eu me apaixonei é é um projeto muito muito incrível deixa eu explicar para vocês como é que são eu falei do primeiro bloco né que esses refugiados vêm e eles têm uma ajuda de custo de 5 dólares para sobreviver é que a gente qualquer um de nós sabe que com 5 dólares é impossível praticamente sobreviver eles não podem sair daquele campo para trabalhar fora então eles têm que sobreviver com aquilo e comer farelo alguma coisa imagina uma mãe com 5 6 filhos é sozinha porque muitas vezes o marido é morreu naqueles conflitos enfim ela está ali eles já comem a cada 3 dias e aí no quarto quinto dia ela começa a ver filho chorando passando mal com fome é eu acho que não cabe a gente julgar porque e é uma palavra que eu sempre falei para todos os caravaneiros que estavam com a gente o que eu não faria para alimentar um filho né depois de 4 5 dias algumas dessas mulheres no desespero e a gente conversou com muitas delas e a gente sabe que foram no desespero acabaram aceitando a possibilidade de fazerem programas né de se prostituir é e se prostituir não por dinheiro é se prostituir por meio saco de feijão por um quilo de um alimento por um saco de leite uma prostituição que é feita dentro da casa delas casa que eu estou falando ou é aquela divisão daquelas lonas ou uma casinha de terra batida para quem conseguiu às vezes nas frentes das crianças as crianças chorando porque ao fazer esse programa algumas eram até agredidas e muitas no final eles nem o pagamento com o alimento recebiam quando essa história de sofrimento chegou até a gente a gente falou bom a gente pode ficar indiferente a isso né e chegou porque elas foram procurar ajuda e dizer olha a gente sabe que vocês ajudam aqui a gente não quer isso surgiu um projeto chamado bans do campo é um projeto que se custeia né com 50 dólares com 50 dólares que seria 250 reais e que não necessariamente você que está me ouvindo precisa dar 250 você só pode dar 50 a cheira dá 50 eu dou 50 quando a gente junta 250 reais a gente pode trazer mais uma daquelas mulheres que estavam vivendo nessa situação para ser voluntária dentro do espaço da fraternidade sem fronteiras voluntária em que sentido são as mães do campo hoje graças a Deus por conta dos poços a gente já tem irrigação então a gente pode produzir os próprios alimentos alimentos esses que vão servir para alimentar essas pessoas para alimentar as crianças que estão na escola e para alimentar todos que estão com fome então ela a partir do momento que você diz tem mais uma pessoa pode ser apadrinhada no dia seguinte ela vem e ela vai trabalhar no campo essa mulher pode trazer os seus dois filhos pode trazer dois filhos por dia para ficar na nossa creche não é incomum que essa mãe que às vezes tem quatro filhos ela traga dois filhos na segunda e na terça ela traz os outros dois aí que vocês podem me falar mas por que que ela faz isso pelo menos eles vão comer dia sim e dia não porque essas crianças estando na creche terão uma alimentação regular naquele dia com as três refeições e ela com instinto de mãe ela faz isso ela vai se alimentar lá dois filhos comem num dia dois filhos comem no outro olha que que dificuldade que é isso e ela recebe passa a receber um salário de 35 dólares então daqueles 50 dólares do apadrinhamento dela ela recebe de salário 35 os outros 15 estão subsidiando a fraternidade para poder pagar as professoras que estão na creche para pagar o material do biocarvão e com isso é imediato a saída daquela mulher é daquela situação tão degradante para ela e não é degradante é com julgamento de valores ah isso é degradante não são elas tem um relato de uma delas eu não sei se está no youtube elas são bonitas alegres e ela fala assim eu me sentia humilhada ninguém na vila olhava mais para mim porque todos sabiam que eu fazia essas coisas sujas essas coisas feias e agora eu já posso passar pela fiela de cabeça erguida porque eu recuperei a minha dignidade ah gente isso para mim é algo assim que eu não consigo dimensionar com palavras me sinto até mal porque eu sei que as minhas palavras não podem traduzir essa emoção quando nós vamos numa caravana no primeiro dia antes de começar os atendimentos a gente leva os caravaneiros para conhecer o campo e entrar em casas de pessoas que até ainda não são voluntárias da gente a gente leva naquelas casas onde tem pessoas com maior vulnerabilidade e entramos numa casa dessas o olhar daquela mulher para o chão aquelas crianças era uma mulher que estava vivenciando essa situação para tentar ter alimento para ganhar um punhado e eu falo meio quilo de feijão às vezes é um punhado de feijão e naquele momento um dos caravaneiros na hora falou eu vou apadrinhar você não tem ideia do que foi o choro de gratidão daquela mulher e o que foi a alegria de vê-la no dia seguinte dentro da fraternidade porque o dinheiro nem tinha entrado mas a gente já sabia que teria um apadrinhamento e que no final do mês ela estava lá ela cantava ela dançava então assim é um projeto riquíssimo riquíssimo porque você não muda a história apenas daquela mulher você não tira apenas uma mulher da da uma prostituição você muda a história fomos numa casa foi uma das últimas casas que a gente foi ela também foi apadrinhada ela e a filha de 15 anos mas a filha de 15 anos foi apadrinhada da mãe do cão foi a mãe tinha essa filha de 15 mais um monte então para alimentar ela estava fazendo esses programas em determinado momento a menina começou a querer fazer os programas e a fazer e a mãe não queria e ela respondeu para a mãe você faz por que eu não posso fazer eu também quero ter minhas coisas também quero comer eu quero que meus irmãos possam comer então vocês imaginam o que é você estancar alguma coisa ali que é você mudar a história natural de uma família e você mudar a história daquela mãe você mudar a história daquela filha esse dia especificamente o filho mais velho o menino mais velho tinha 13 anos e ele estava muito magoado ele estava muito desgostoso da vida e quando todo mundo né elas souberam que eles apadrinhados ficaram muito felizes mas ele uma cara muito séria fechada e eu particularmente fui conversar com ele e ele com uma amiga e ele falou assim ele falava inglês né porque ele já estava na escola eu não concordo com isso a gente ficou conversando com eles ali eu até falei para essa minha amiga eu falei cara isso foi muito mais que qualquer atendimento fraterno que a gente conseguiu mostrar para ele que a mãe dele não era uma pessoa errada que a mãe dele não era uma pessoa suja que foram as circunstâncias eu falei assim corre lá vai dar um abraço a sua mãe ele não concordava pelo fato de ela ter se prostituído aí ele relutou 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 daqui a pouco ele foi entrou na lona deu um abraço na mãe os dois começaram a chorar então assim sabe são coisas tão de uma dimensão que a gente não tem é tanto sofrimento que a gente não pode nem julgar nenhum lado nem outro porque é tanto sofrimento gente é sofrimento que a gente não pode imaginar você consegue imaginar ficar três dias sem comer você já sentiu fome Sheila você já sentiu fome desse jeito não fome fome de comida é um apetite é um apetite sem esperança Sheila que a gente sente é um apetite é uma barriga roncando é um desejo de comer mas a gente tem esperança a gente pode estar na rua a gente não tem dinheiro de repente para entrar numa lanchonete comprar algum salgado mas a gente sabe que quando chegar em casa um arroz um feijão a gente vai comer então eu entendi que fome e essa frase não é minha eu escutei e eu falei essa é a verdadeira fome fome é um apetite sem esperança é você não ter nada para comer agora e você não consegue imaginar que horas ou que dia você vai conseguir comer são coisas assim sabe um apetite sem esperança e doloroso é um apetite doloroso que dói eu acho que a gente não tem ideia do que é sentir fome a gente não tem ideia a gente até fala né normal estou com fome mas a gente não sabe o que é ter fome e é por isso que eu acho tão importante a gente falar sobre isso a gente a gente tem que falar sobre a fome a gente tem que falar sobre as pessoas que estão necessitadas sabe essa ajuda humanitária porque isso não é assistencialismo gente isso é ajuda humanitária né de pessoas que realmente porque você vê né o trabalho fantástico da fraternidade sem fronteiras ajuda porque saco em pé quer dizer saco vazio não fica em pé de jeito nenhum e como é que você vai trabalhar com dor doente vendo seus filhos sofrendo e sem comida e passando fome então primeiro a gente dá o que comer e aí a gente dá as condições do trabalho que nem as mães do campo que nem o biocarvão que nem os poços de água que já foram feitos as escolas o estudo de inglês é um trabalho em conjunto e é a verdadeira fraternidade né e todo projeto hoje ele é ele já está numa fase que são os próprios refugiados que fazem com que aquilo aconteça né hoje quem está no Malauro o Wagner mora no Malauro mas ele tem todos os compromissos como presidente da fraternidade sem fronteiras a Clarice esse casal de brasileiros que é esposa dele é e os seus 15 filhos ainda adotou tem um filho dele ainda adotou mais 14 né incrível o Wagner impressionante o trabalho dele e aí vocês veem que hoje tanto a piscina de biocarvão como corte e costura né porque eles fazem costura eles fazem alfaiataria tudo a escola a cozinha a creche hoje já são eles que trabalham ali são eles que recebem esse salário né de 35 dólares e são eles que fazem acontecer hoje cada vez mais eles caminham por conta própria hoje o que eles dependem obviamente é da nossa ajuda como padrinhos e da nossa orientação e das nossas caravanas por conta de uma questão de saúde o sonho é não precisar mais ajudar né e a gente poder simplesmente conviver como irmãos o sonho é esse né mas enquanto esse dia não chega precisamos dar as mãos né dela é isso é um trabalho de união é um trabalho conjunto é um trabalho da gente entender que aquela pessoa é um irmão é um irmão nosso e eu queria que você falasse quem quiser ajudar e também quem quiser participar dessas caravanas porque eu já tenho outra programação para o ano que vem para o 2024 né são várias caravanas tem caravana pelo Brasil tem caravana também em outras regiões da África então eu queria que você falasse o que é ser voluntário as caravanas e essa ajuda humanitária né as formas de ajudar né Bel então vamos lá fica o convite para que as pessoas entrem o caminho é esse o site da fraternidade sem fronteira que a Sheila já falou lá tem uma aba como ajudar todas as possibilidades como ajudar como torne-se um padrinho a padrinha aí tem apadrinhamento Brasil e tem apadrinho apadrinhamento internacional e você pode ajudar com pessoa física ou com pessoa jurídica então a gente lembra dos nossos amigos empresários quem quiser ajudar de forma como pessoa jurídica também tem essa possibilidade que é ótima né não com certeza e para ir para uma caravana já que o assunto hoje foi caravana eu vou começar por isso qual é o pré-requisito o principal pré-requisito é que você tem amor é pela causa que você esteja indo acreditando que você está indo fazer uma diferença para a gente burocraticamente a única coisa que a gente pede é que essa pessoa já seja padrinho ou madrinha de um dos nossos projetos qualquer projeto não precisa ser do Malaui qualquer projeto da fraternidade te habilita a participar da caravana eu posso ser madrinha da fraternidade na rua aqui no Rio de Janeiro e eu quero ir para Moçambique isso não tem problema só precisamos que a gente que esteja padrinho ou madrinha isso não é para forçar o apadrinhamento é para a gente ter essa percepção de que essa pessoa realmente está engajada com essa causa do próximo bom todo o apadrinhamento da fraternidade sem fronteira 100% dos recursos é direcionado para a assistência das pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade então uma vez que você se inscreveu para a caravana você é padrinho ou madrinha você vai ser contactado por uma equipe da gente primeiro você vai ser contactado por uma pessoa da parte administrativa e depois direciona para o coordenador da caravana e você já vai ficar vai saber ou vai tomar consciência oficialmente que os custos dessa caravana são de cada caravaneiro então assim o dinheiro do apadrinhamento ele é para atender as pessoas que estão lá se eu quero ser padrinho ou madrinha eu tenho que arcar com as despesas da minha passagem e com os meus custos terrestres que obviamente é um custo reduzido para quem vai ficar 15, 16 dias na África no Malawi por exemplo que foi a caravana que eu acabei de chegar a gente gasta 700 dólares que vão incluir o local que a gente vai ficar que é um alojamento da fraternidade sem fronteiras as três refeições que a gente vai receber um chip de celular para que a gente possa se comunicar com a internet o transporte do aeroporto enfim toda a infraestrutura está nisso quem é profissional da saúde para o Malawi para os outros países não mas para o Malawi ainda paga uma taxa de 200 dólares então realmente você tem que ter vontade de querer ajudar os nossos irmãos é uma exigência do governo do governo não é para a fraternidade sem fronteiras é para o governo é para o governo a gente já inventa manda uma documentação toda para ele reconhecer que a gente é médico essas coisas todas ou dentista então tem isso os custos todos são esses tem caravana que não tem esse custo Moçambique você não paga para o governo Madagascar também não e tem o próprio Manaus caravanas que não são da saúde e aí não tem essa questão isso é uma questão da parte de médicos entendeu mas eu acho super importante a gente saber isso porque eu recebi várias pessoas que às vezes contactavam mas se eu vou ajudar e ainda vou ter que pagar eu falei é a condição você imagina se eu fosse pegar os apadrinhamentos para poder pagar as passagens os apadrinhamentos é para ajudar a população claro é prato de comida gente eu estou falando de fome então essas são as únicas condições não é turismo essas são as únicas condições única condição que a gente fala as pessoas falam assim mas eu tenho que levar mais dinheiro se você quiser leva 50 dólares para você comprar sua Coca-Cola no aeroporto porque o restante é exatamente isso então esse é o principal caminho caravanas a gente tem não só de saúde nós temos de educação eu já falei de várias delas e nós temos na África no Malawi nesse campo de refugiados nós temos em Moçambique temos em Madagascar temos no Senegal que nós temos um projeto com os meninos que estavam em situação de vulnerabilidade na rua e o projeto novo que está começando que precisa de muita ajuda porque tem muita criança em situação de vulnerabilidade são dos órfãos do povo como o próprio nome já diz atende crianças órfãos naqueles lugares de guerrilha eles vão matam o pai e a mãe na frente das crianças e deixam as crianças a Deus dará então as vezes quando se consegue chegar numa daquelas aldeias já tem criança que está 14 10 dias 15 dias sem praticamente comer ali do lado daquele cadáver em decomposição então é algo assim é criança de quase 2 anos de idade pesando 3 quilos 4 quilos e para quem falar Isabel está exagerando fica o convite para entrar nas redes sociais nós temos o Instagram da Fraternidade Sem Fronteiras e tem o Instagram do Wagner que é o presidente da Fraternidade Wagner Moura Gomes ele como vai sempre na frente descobrir aonde tem maior vulnerabilidade ele tem essas imagens e estão lá disponíveis então assim não dá para ficar indiferente por conta disso é um custo alto para ir claro que é uma viagem internacional mas para quem gostaria de vivenciar essa experiência de viver a fraternidade lado a lado nós também temos caravanas no Brasil nós temos caravanas para o sertão da Bahia nos retratos da esperança nós já tivemos caravanas para Roraima não sei se a gente vai retomar no próximo ano mas existem oportunidades e às vezes na própria cidade que a gente vive tem projetos da fraternidade aqui no Brasil no Rio de Janeiro a gente tem fraternidade na rua São Paulo Berlândia e temos outros projetos ela falou de ajudar a gente daqui a pouco está se aproximando da época do imposto de renda hoje um dos nossos projetos que é o projeto das Jardim das Borboletas das crianças que pedem molhas e bolhosa a gente pode optar na hora da gente ter que pagar o imposto de renda que a gente gostaria que aquele dinheiro fosse direcionado para este projeto que é um projeto magnífico excelente ótima ideia das crianças que tem uma doença que a pele se solta como se fosse um grande queimado a Sheila lembra do menino do Vasco é uma forma que eles têm de mostrar essa questão dessa doença que muita gente não conhece não é Bel? não muita gente não conhece não é uma doença infecciosa não é uma doença infecciosa é importante falar isso exatamente eu gosto de lembrar disso e o Jardim das Borboletas faz um trabalho fantástico com essas crianças com jovens também é um custo altíssimo são curativos extremamente caros a pele da pessoa sai como se ela tivesse sido um grande queimado então é muito comum com 4 ou 5 anos não sei se vocês já viram pessoas queimadas que às vezes os dedos vão ficando colados por causa da cicatrização elas já não têm nem mobilidade de dedo por conta disso então assim no Brasil tem inúmeros projetos Campo Grande do Mato Grosso tem a questão da orquestra sinfônica dos jovens porque aí é uma questão do que bate no coração e aí fica o convite para entrar no site da fraternidade e olha lá conheça nossos projetos porque cada coração bate por uma causa isso está dentro da gente do perispírito vai ter alguma coisa que vai sim que vai te emocionar isso vai te emocionar fraternidadesemfronteiras.org.br gente é só ir navegando nas abas e tem ali projetos é você ver todos os projetos é bacana tem vídeos tem vídeos você mostra as crianças tem as fotos e nas redes sociais a Bel lembrou bem Wagner Moura Gomes nossa o Wagner tem feito um trabalho tão bacana e tem muitos vídeos e muitas fotografias ali no Instagram do Wagner e ele faz lives ele chega em determinado local ele está vendo aquela situação ele faz as lives as lives ficam gravadas ali algumas então assim é uma grande oportunidade da gente conhecer isso eu sempre falo gente parece que a gente vai ajudar mas acredita em mim a gente sai muito ajudado de todos esses trabalhos tá e não é só quem está numa caravana a caravana eu digo que é um é só motivo de gratidão de bênção a gente está lá sabe é você voltar para a sua realidade e falar meu Deus é sabe como eu sou beneficiado como eu posso deixar o irmão meu ainda ficar três dias sem comer vocês podem imaginar o que é você ter uma dor de cabeça e você não ter a possibilidade de ter um comprimido para você tomar uma dor de dente nossa um filho com febre sabe um filho com febre é isso é uma coisa que me dá uma angústia porque seu filho está com febre e você não tem nada para fazer é uma das frases que mais me tocou eu acho que eu já comentei isso algum dia foi numa oração que eles fizeram que eles fazem ao final da manhã meio da manhã e que uma das pessoas estava agradecendo a Deus cantando porque nós os vimos e ela falava entre não sei quantas pessoas no mundo vocês conseguiram nos enxergar é a única coisa que a gente quer como é triste a gente ser invisível ao mundo né a gente não ser a nossa dor não ser sensível tem coisa mais mais acalentadora quando você está num momento de tristeza e alguém fala toca no seu ombro e fala tá tudo bem meu irmão e é isso então eu acho que fica esse convite né Cheida para que a gente hoje só deu para falar um pouquinho do Malau e a gente tem inúmeros projetos eu já tive em Moçambique em outros e eu sou uma empolgada porque eu gosto eu acho que eu já falei em outro momento com vocês o meu significado da palavra ser médico e a medicina ele foi desconstruído em Moçambique acho que em 2019 quando eu cheguei numa aldeia e eu vi uma criança de dois, três aninhos e ela não parava de chorar e os caravaneiros pegavam ela no colo e brincavam e ela só chorava 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 e eu perguntei para a professora o que essa criança tem ela não para de chorar até pensando que ela pudesse estar com dor ou que tivesse que dar um remédio e a professora fala para mim assim se calhar é fome como assim fome ela não come nos nossos projetos é porque eles fazem uma refeição ao dia na Moçambique ela fala sim come mas normalmente eles comem às dez da manhã e é a única refeição que ele vai fazer nas vinte e quatro horas e como os senhores hoje nossos padrinhos estão aqui fizemos uma apresentação de dança e o almoço está demorando por ela ser uma menina muito pequena um menino muito pequeno ainda não tem esse entendimento do tempo da espera e por isso chora bom contrariando qualquer orientação chora de fome né chora de fome contrariando as recomendações que não é da gente dar alguma coisa pontual porque se eu dou para um e não dou para o outro eu vou fazer um feliz e os outros infelizes eu peguei aquela criança no meu colo eu levei para o ônibus eu tinha uma bolacha um biscoito na minha bolsa e eu dei para aquela criança ela começou a comer a comer e aquele choro foi se acalmando se acalmando se acalmando e eu confesso para vocês que eu desabei pronto porque ali eu aprendi eu tomei consciência de que tudo que eu aprendi em seis anos de faculdade de ensino em cinco anos de especialização não significavam nada quanto o único remédio que eu tinha para sanar a dor daquela pessoa era a comida a dor dela a doença dela era a fome e parece que nenhum remédio mais fazia sentido porque a gente sabe que o que mais mata no mundo é a fome então enquanto eu me emociono até hoje enquanto a gente não aprender isso enquanto a gente não tomar consciência que tem irmão nosso morrendo de fome morrendo de sede ao longo do mundo não adianta a gente ficar só investindo em bilion nanotecnologia é importante é importante mas tem que ser o mundo a gente tem que caminhar todo mundo de braço dado a gente tem que chegar todas todos nós humanidade lá na frente no nosso pote de doces juntos porque eu sou porque nós somos nossa abel muito obrigada minha amiga que que tem jeito toda vez eu me emociono a gente se emociona muito com você com as histórias que você conta obrigada mesmo por ter compartilhado com a gente essa tua última experiência essa experiência mais recente você está acabando de chegar da África tem pouco tempo que você chegou e você está com tudo isso vivo ainda dentro de você na pele né então pervilhando pervilhando e é tão bom a gente compartilhar essas experiências então fico com o convite novamente amigos ouvintes amigos internautas quem puder ajudar e se não puder ajudar ajude compartilhando compartilhe essa ideia mostra o vídeo para alguém fale da fraternidade sem fronteiras não é? às vezes a gente tem pouquinho não pode dar ou então já ajuda a outras causas porque são muitas instituições precisando de ajuda então às vezes a gente não tem como né ajudar mais uma porque pesa no orçamento mas se a gente puder compartilhar um vídeo fazer um like né curtir um vídeo compartilhar o canal do YouTube uma rede social a gente vai viralizando a gente vai espalhando essa ideia e quem sabe sensibiliza algum coração né então Bel muito obrigada mesmo de novo fica com Deus você faz um trabalho tão bacana e parabéns a fraternidade sem fronteiras pelos 14 anos né estamos em festa estamos em aniversário é eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês partilhando e dividindo um pouco dessas emoções do que a gente vive é assim é aquela coisa quando você conhece uma coisa que você gostou você quer contar para todo mundo você quer que todo mundo possa experimentar e vivenciar isso eu acho que é por isso que eu não me canso de falar fica um convite vão ter várias caravanas já estão várias programadas para o próximo ano eu devo estar seguindo com uma em maio uma caravana da saúde em maio e outra setembro e outubro então quem quiser estar lá com a gente é só entrar e clicar caravana da saúde e lembrar dos brindes de natal olha tem camisa para ajudar né canecas é tem exatamente a gente entra no site época de natal época de natal tudo são maneiras de ajudar né esses produtos que a gente que a fraternidade vende são revertidos para o projeto então por exemplo ah eu não tenho como apadrinhar nesse momento e tal mas é época de natal a gente faz uma confraternização em família a gente quer dar uma lembrancinha entra no site tem uma sessão de presentes tem as camisas tem camisa de uveline tem boné tem caneta tem coisas baratinhas tem cordõezinhos de prata com a mãozinha da fraternidade é uma oportunidade até de você se você quiser presentear de naquele momento você fala olha você já conhece é verdade apresenta é verdade apresenta os projetos né eu digo que essa camisa é eu por exemplo outro dia eu faço pilates eu entrei com essa camisa no pilates uma senhora falou assim que camisa bonita eu falei você conhece e aí eu já comecei a conversar ela já padrinhou olha já padrinhou que legal é e aí a professora de pilates que queria que eu mandasse os vídeos e é assim que funciona a gente não pode fazer mas a gente pode falar eu sempre digo que a primeira vez que me falaram eu não tinha instagram facebook falaram faz isso eu falei imagina eu vou ficar postando sobre o meu trabalho isso é autopromoção né é mas depois eu fui entendendo que é assim é você faz o outro vê ele comenta ele vai falando é no prédio agora é campanha de natal gente é faz uma campanha no prédio que a gente vir que a gente mora olha você quer fazer isso bota na portaria os folderzinhos de apadrinhamento eu acho que assim e se você não pode fazer isso nenhuma dessas coisas reza reza pra sabe espiritualidade superior é pra dar forças pra todos esses trabalhadores e pra essas pessoas também né e pra sensibilizar cada vez mais gente eu acho que nós somos assim é a fraternidade Wagner fala muito disso a fraternidade sem fronteiras não é do Wagner não é da Clarissa não é da Bel não é de nenhum coordenador de projeto de qualquer caravana a irmã Ayla diz que a fraternidade sem fronteiras é é uma sementinha que nasceu do coração de Jesus então assim é uma sementinha que a gente quer que germine em vários locais em vários corações então é isso o projeto não é nosso ele nasce no coração das pessoas graças a Deus cada vez mais ele vai se expandindo já temos núcleos da fraternidade na Suíça na Itália nos Estados Unidos e que tal você nosso ouvinte que está nos ouvindo aqui agora na cidade que você está ouvindo a gente sabe da abrangência desse programa não pensa assim por que que eu não posso fazer começar esse movimento aqui pequeno contacta a gente chama a gente para conversar quem sabe a gente cresce junto eu estava no Madness recentemente no Espírito Santo comecei a conversar com uma pessoa de lá que fazia o trabalho de entrega de quentinhas e de repente a gente estava juntos começando a surgir uma fraternidade na rua lá ainda não se consolidou mas as ideias vão surgindo então cada um de nós que está fazendo um trabalho bonito no seu cantinho então vai se juntando é isso não importa a gente tem que fazer que realmente esse amor aconteça e reverbere no mundo isso ai que ótimo Bel querida muito obrigada eu que agradeço agradeço a oportunidade muito obrigada é sempre maravilhoso estar aqui com vocês a gente só tem que agradecer essa oportunidade de poder falar um pouquinho mais viu obrigado a vocês ouvintes também que junto com a gente também estão construindo esse projeto de amor um beijo fica com Deus amigos ouvintes gratidão sempre pela companhia de todos vocês paz e bem a todos que vocês tenham uma boa semana e até semana que vem tchau tchau tchau